Eu queria que você comentasse um pouquinho o que você achou da descoberta desse documento da CIA que prova que o Geisel e o Figueiredo eram os caras que ordenavam pessoalmente a execução de inimigos da ditadura. A imagem que tinha do Geisel é que o Geisel era o homem da abertura, leita seguro e gradual. A Comissão Estadual da Verdade, Rubens Faiva, que era uma pequena comissão parlamentar, ela sempre trabalhou essa questão dos mortos e desaparecidos. Esse foi o nosso foco. Inicialmente até setores da Comissão Nacional da Verdade achavam que esse enfoque era ruim porque pegava a luta armada, os terroristas. Mas vamos responder a sua pergunta ponto por ponto. Primeiro, esse documento é importante, é importante. Porque no Brasil, como não tem nenhuma abertura de arquivos militares da ditadura, qualquer documento que se ache no exterior, ele tem importância. Ele tem novidades? Não, não tem novidades. Então, quais... Vamos falar do documento, da importância do documento. Quais verdades eternas que foram criadas pela mídia, ele derruba? Primeiro, essa bobagem da ditadura civil-militar. A ditadura não foi civil-militar. A ditadura foi militar. Segundo, derruba o mito dos porões da ditadura. O que é essa coisa de porões da ditadura? Que todos os crimes cometidos nas unidades militares ou nas delegacias de polícia eram coisas marginais. Não era o regime militar e não era o comando do Palácio do Planalto que dava as ordens, que autorizava as execuções e os desaparecimentos. Não. Toda a morte, todo o desaparecimento tinha um botão vermelho no Palácio do Planalto, no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, que autorizava... Eles sabiam de todas as execuções. Nenhuma execução era feita sem autorização do Comando Central, do Centro de Informações do Exército, do SNI e do Ministério do Exército e do Presidente da República, no caso, que era um ditador em plantão. Então, derruba a tese dos porões da ditadura. Terceiro, o que é essa denúncia? Se a gente fosse falar, assim, dos assassinatos em série como uma coisa epidemiológica, comparando com a narrativa bioestatística, digamos assim, até o governo Médici, todo mundo que matava aparecia como morto, como morto, alguns cadáveres eram devolvidos, outros não. Então, alguns eram mortos. Ah, e outra coisa, no governo Médici, os mortos eram sempre mortos em tiroteio. Vou dar um exemplo. No governo Médici foram assassinadas 70 pessoas capturadas vivas na região do Araguaia e só um crânio até hoje foi devolvido. Os outros todos foram presos vivos e jogados vivos na Serra das Hondurinhas, ou fuzilados e jogados seus cadáveres numa cachoeira na Serra das Hondurinhas, ou queimados numa pira de pneus, também num quartel fora da região onde foram capturados. Foram transferidos vivos numa outra região, lá foram assassinados. Então, e todas essas pessoas têm atestados de óbito falsos. E a maioria das pessoas que foi morta, que eles diziam que era em tiroteio, troca de tiros e tal, elas foram mortas dentro das unidades militares em tortura. Então, o governo Geisel, porque o governo Geisel não era uma espécie de uma junta militar. Era um triunvirato. Era Ernesto Geisel, presidente da República, seu irmão Orlando Geisel, ministro do Exército, e João Batista Figueiredo, chefe do SNI. E tinha o Centro de Informações do Exército. Então, há uma unidade de governo Geisel e Figueiredo. Porque Figueiredo tinha uma supremacia tão grande, que ele era uma espécie de um ideólogo do governo. A partir de então, todos os mortos serão dados como desaparecidos. Porque lá na frente, quando veio a democratização, foi obrigado a fazer uma lei, transformando todos os desaparecidos em mortos. Tal era o número de desaparecidos que havia. Então, para efeito legal, para a mãe, para a viúva, poder requerer qualquer coisa, teve que dar um atestado de óbito em branco, essa pessoa desaparecida é morta para efeitos legais. Então, Geisel cria a figura do desaparecido político. E o que aparece no documento? Que a autorização para executar, ou melhor, para desaparecer, tinha que vir no palácio. Que tinha que vir dessa junta militar. Então, vamos explicar o que foi o governo Geisel. Em 1973, quando o Médici está saindo, é dado o golpe no Chile. O governo brasileiro deu toda a assessoria e a participação nas técnicas de tortura. Foi todo o golpe, foi planejado aqui, aqui, aqui. Pela equipe que iria assumir a presidência da República. Não é à toa que o documento diz que no dia 30 de março de 1974 chega o pedido de autorização para continuar as execuções e ele dá a resposta a ele, quem? Ernesto Geisel? No dia 1º de abril. Então, Geisel, Figueiredo, Orlando Geisel e todo esse grupo de militares, eles formam a Operação Condor. Como eles organizam a Operação Condor? Eles pedem para a França mandar um adido militar, que era o general Paul Ossarres, Ossarres, que era um militar que veio do Vietnã francês, voltou para a França, ficou quieto, aí depois da Segunda Guerra Mundial, para nós brasileiros isso não parece nada. No governo de De Gaulle, ele foi mandado para a Argélia e ele organizou os esquadrões da morte. Ele escreveu um livro sobre ele. Quantos argelinos foram mortos? 3 milhões de argelinos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Tanto na Argélia, como aqueles que migraram para a França para morar nas favelas, foram executados cerca de 3 milhões de argelinos. E tortura também, não é, Ossarres? Tortura, tortura. Ele escreveu um livro justificando a necessidade de tortura como instrumento da guerra. O filme mais ilustrativo sobre isso é o Batalha de Argélio, do Gilles Pontecovo, que o general aparece como personagem central da investigação dos cortiços de Argélio, que eram chamados de Casbar. Muito bem. O general acabou a Guerra da Argélia, ele volta lá no Serviço de Informação Francês, era o cara mais da inteligência francesa, se vincula a uma fábrica de armamentos francesa, Thomson, que ele era o representante, e armamentos israelenses também. Aí os americanos o convocam para ir trabalhar na Escola das Américas, que era uma escola da contra-insurgência mundial, para treinar oficiais americanos para ir para o Vietnã. Imagina você, os franceses, que no Vietnã se falava francês, tinham enorme dificuldades. Imagina os americanos que falavam inglês para ir trabalhar no Vietnã. Contrataram o general Paul Sarreste de assessor. João Batista Figueiredo era grande amigo do general Paul Sarreste. Não conhecia das escolas da Américas. Porque Ernesto Geisel, Orlando Geisel, João Batista Figueiredo, eles eram da chamada Comunidade de Informações. Serviço de crédito, eles eram dos bastidores. O general Paul Sarreste vem com um adido militar da França, cria uma escola em Manaus, uma escola da contra-insurgência. Ele traz o general, e o general fazia duas coisas. Qual era a expertise dele? Primeiro, o treinamento de oficiais da América Latina para organizar as polícias militares e os exércitos no combate à resistência. A notícia diz que só pessoas altamente perigosas, subvergivas, eram para ser caçadas. Isto é, o pessoal da luta armada. Vamos ver quem morre nesse período. Primeiro, pela Operação Condor, o ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, o ex-presidente da República, João Goulart, e o principal articulador do golpe que se colocou contra o golpe, Carlos Lafayette. Segundo, o Partido Comunista. Bom, aí eles inauguraram uma nova categoria dos suicidas. Dos suicidas do partidão. Talvez você que está me ouvindo não saiba a diferença de que é suicida do partidão. O partidão não era da luta armada. Mas Geisel autoriza a destruição das organizações não armadas ligadas ao MDB, ao Partido Comunista. Quais foram três suicidas? O oficial da Força Pública de São Paulo, Zé Maria de Araújo, foi o primeiro. O segundo foi Vladimir Jogue. E o terceiro, Manuel Fiel Filho. Os três suicidas do Partido Comunista Brasileiro. Então, a notícia diz que só os altamente subversivos é que tem autorizado a morte. Não. Vlado não morreu de acidente, de trânsito nem de trabalho. Vlado não morreu. Teve autorização para matar Vlado. Teve autorização para matar. Vão falar. Mas, quando morreu... Quando morreu Manuel Fiel, houve intervenção em São Paulo com a substituição do general Ednardo, que era desse pulo. Mas foi por causa da repercussão. Foi por causa da morte. Foi por causa da morte. Eles matavam, matavam à vontade. Matavam todos os dias. Então, isso era período Geisel. Período Geisel. Então, professor Helio Gaspari. O senhor que eu respeito tanto tem o senhor como referência aos seus livros. Alguma coisa tem que ser revista na sua obra. Alguma coisa tem que ser revista. Porque... Não, a primeira é que o comando não sabia de nada. A principal consigna é Geisel não sabia de nada, Goberia não sabia de nada, Figueiredo não sabia de nada. Isso era... Eram os marginais. Eram os ratos dos porões que faziam essas barbaridades. Essa deve ser a grande revisão histórica. Quer dizer, esse não é o único documento. O que precisava mais, doutor Helio Gaspari, com toda a sua força editorial, a sua contribuição, era o senhor podia fazer uma campanha, pela correção dos atestados de óbito. E para abrir os arquivos, né? Pela abertura dos arquivos, para as pessoas saberem 50 anos depois onde essas pessoas estão enterradas. Devolver seus restos no Ortanho. Até hoje, na vala de peruço, se identificou um ou dois com esse trabalho da Unifesp agora. Teve que mandar para um laboratório na Bósnia. Era só dizer onde essas pessoas estão enterradas. como é que elas foram desaparecidas? Como é que elas foram suicidadas? Como é que elas foram jogadas na Serra das Andorinhas? Lá na Guerrilha do Araguaia? Só isso, só isso. Tá bom? Então, quem não conhecia Geisel, quem não conhecia Figueiredo, sabe o que Figueiredo, com Newton Cruz, aprontou? No 1º de maio de 1983, com o conhecimento do Palácio do Planalto e das Forças Armadas, o atentado ao Rio Centro. O atentado ao Rio Centro não foi uma coisa marginal. Não foi uma coisa marginal. O atentado ao Rio Centro foi uma coisa intencional. Intencional. Nunca foi esclarecido. Muito obrigado, Matias Spector, por ter revelado Geisel sempre foi um assassino. E o João Batista Figueiredo pior ainda, pior ainda. Tá bom?